Aqui também olhava Ela usei caralho, ela monta a roda Ótica Dale amiguinho Dale Do aço, máquina do aço Amiguinho É tudo O aço caralho Olha Tem que fazer isto ali, caralho Mas ele sobe todos Nós vamos ter os patroles todos de Portugal aqui Ele sobe todos Olha amiguinho, amigo Lucar O nosso amigo Lucar Este é a nossa terra Nosso amiguinho Sem medo, sem medo Isto é o senhor que dizia ali em baixo Mas eu não ouvi Caralho 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 Do aço Do aço Do aço amiguinho Do aço Isto é que cheira bem